9 e 15 uma mensagem, eu só tenho 10 minutos pra entrar no carro E na localização, um hótel de BR, daqueles bem afastados Poucas frases, pouco assunto, a gente já pula pra intimidade Eu só venho um pouco e minha saudade é bem maior que a minha dignidade Eu boto no bolso mais umas mentiras, pego no chão, minha cara, minha blusa O que é que eu sou pra você? Um quebra galho de cama, um amor que só não ama Iê, iê, o que é que eu sou pra você? Um escape das doites de tédio, amor que não evolui pra algo sério É o que eu aceito ser, o que é que eu sou pra você? Um quebra galho de cama, um amor que só não ama Iê, iê, o que é que eu sou pra você? Um escape das doites de tédio, amor que não evolui pra algo sério É o que eu aceito ser, o que é que eu sou pra você? Nove, quinze, uma mensagem, eu só tenho dez minutos Pra entrar num carro E na localização, um módulo de BR Daqueles bem afastados Poucas frases, pouco assunto, a gente já pula Pra intimidade E eu só venho por que minha saudade é bem maior Que a minha dignidade Eu volto no pulso, mas com as mentiras Pego no chão, minha cara, minha blusa O que é que eu sou pra você? Um quebra galho de cama Um amor que só não ama O que é que eu sou pra você? Um escape das doidas e de tédio Amor que não evolui pra gostério É o que eu aceito ser O que é que eu sou pra você? Um quebra galho de cama Um amor que só não ama O que é que eu sou pra você? Um escape das doidas e de tédio Amor que não evolui pra gostério É o que eu aceito ser O que é que eu sou pra você? Com vozinho é assim É a cachaça, a cintura e a verdade saiu Não me ligue mais Prefiro a minha paz Prefiro a minha paz Vou jogar fora o que lembrava você Seu tempo passou Pediu pra mudar e não mudou Você jurou me amar e não me amou Fez tudo o que prometeu que não ia fazer Que era verdade o que falavam de você E se você ligar Eu posso até atender E dizer alô Não quero mais você Não me ligue mais Prefiro a minha paz Prefiro a minha paz Prefiro a minha paz Prefiro a minha paz Vou jogar fora o que lembrava você O seu tempo passou O seu tempo passou Pediu pra mudar e não mudou Você jurou me amar e não me amou Fez tudo o que prometeu que não ia fazer Que era verdade o que falavam de você E se você ligar Eu posso até atender E dizer alô Não quero mais você Você ouviu da minha boca Que minha boca passeou em outra Fui homem suficiente pra assumir Que rei te desculpa E corte C10 Perdoa, não perdoa E a gente decidiu ficar junto Eu prometi não fazer mais E você não tocar no assunto Perdoa, não perdoa Você perdoou Você perdoou Mas vira e mexe Você dá uma lembrada Não pode beber que você Joga na cara Se ciúme ataca e vira Brigaiada Perdoou, perdoou, perdoou Nada Mas vira e mexe Você dá uma lembrada É só beber que você Joga na cara Se ciúme ataca e vira Brigaiada Perdoou, perdoou, perdoou Nada Perdoa, não perdoa E a gente decidiu ficar junto Eu prometi não fazer mais Mas você não tocar no assunto Você perdoou Mas vira e mexe Você dá uma lembrada Não pode beber que você Joga na cara Se ciúme ataca E vira Brigaiada E perdoou, perdoou Perdoou Nada Mas vira e mexe Você dá uma lembrada É só beber que você Joga na cara Se ciúme ataca E vira Brigaiada Não perdoou, perdoou Perdoou Nada Nada Puxa, boy Na falta de amor e galinha Cerveja e cachaça Cê acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida toda Nesse celular Amor Tu vai rodar Tuas amigas Tão mandando direto E sem parar Cê terminou Foi Cê suteirou Foi Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair A outra quer jantar E a orgulhosa Pensando se quer voltar Se tu não pegar Suas amigas São pegar Se tu não beijar Já tem fila Pra beijar No teu lugar Se não pegar Suas amigas São pegar Se tu não beijar Já tem fila Pra beijar No teu lugar Cê acha que eu não sei que você tá Acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar Tuas amigas tão mandando direto E sem parar cê terminou Foi, cê solteiro ou foi Achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando cê vai voltar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Não vai demorar Já senta aqui e olha no meu olho e se eu chorar É que eu já bebi Tô desde seis no posto Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro dentro do carro e vendo Apaixonado, apaixonado do que ele falava Você me traiu, você me traiu Eu vim falar na cara que Eu posso dizer que eu fui o macho, eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai nem dar metade, nem metade de mim Posso dizer que fui o macho, eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai nem dar metade, nem metade de mim Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro dentro do carro e vendo Apaixonado, apaixonado do que ele falava Você me traiu, eu vim falar na cara que Eu posso dizer que eu fui o macho, eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai nem dar metade, nem metade de mim Posso dizer que eu fui o macho, eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus ex, enfia um dentro do outro Que não vai nem dar metade, nem metade de mim Hoje eu contei a mesma piada Que ela guia, mas você não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei o mesmo prato Que ela gostava, mas você Só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou e você mudou Das duas versões, essa é a pior Se existem duas numa só Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque tá matando quem me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu preparei o mesmo prato Que ela gostava, mas você Só falou mal Só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou e você mudou Das duas versões, essa é a pior Se existem duas Se existem duas numa só Chama ela pra mim, por favor Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Feche os olhos Tiro a roupa, só sua boca Tenho mel que acalma Meu desejo que me leva Até o céu surreal E bom demais Pena que toda vez Igote C10 A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Feche os olhos Na hora em que você deixou de lado Aquele meu abraço E aquela ação Foi pro espaço Fiquei sem chão Na hora em que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro Do seu coração Agora eu já sei Pinto saudade Quer tentar de novo E a nossa vida Está em jogo Eu te falei Na hora em que você vem me dizer Que você tá de volta E bater a porta E se arrependeu Saiba que eu Não vivo sem seu toque Sem o teu sorriso Que me doeu Que me doeu Sentir que me deixar Pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei Que você me amasse Eu esperei Que você voltasse pra nós Voltar pra dizer Que me ama Não dá pra viver Sem a paz Desse amor Voltar pra guiar Volta pra guiar O meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim Desse amor Puxa e vai O danadinho dos paredões Saiba que eu Não vivo sem seu toque Sem o teu sorriso Que me doeu Que me doeu Sentir que me deixar Pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei Que você me amasse Eu esperei Que você voltasse Pra nós Voltar pra dizer Que me ama Não dá pra viver Sem a paz Desse amor Voltar pra guiar O meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim Desse amor Na volta de amor e carinho Cerveja, cachaça e viva Puxa e vai O dono do bar Toca aquela moda que nem vinha um valor Hoje sou eu que estou sofrendo por amor Me diz aí como é que ela superou Me ajuda por favor Hoje faz um mês que a gente separou Você não sabe o estrago que ela me causou Por isso estou aqui Por isso estou aqui pra desabafar Passei a semana toda embriagado Ouvi Deivinho Novaes com a caixa assado Por isso estou aqui pra você facilitar O dono do bar O dono do bar Toca aquela moda que nem vinha um valor Que hoje estou sofrendo muito por amor Me diz aí como é que ela superou Me diz aí como é que ela superou Dono do bar Toca aquela moda que nem vinha um valor Hoje sou eu que estou sofrendo por amor Me diz aí como é que ela superou Me ajuda por favor Igote C.D.N.S. O Danadinho dos Paredões Hoje faz um mês que a gente separou Você não sabe o estrago que ela me causou Por isso estou aqui pra desabafar Passei a semana toda embriagado Ouvi Deivinho Novaes com a caixa assado lado Por isso estou aqui pra você facilitar O dono do bar Toca aquela moda que Deivinho falou Hoje sou eu que estou sofrendo por amor Me diz aí como é que ela superou O dono do bar Toca aquela moda que Deivinho falou Hoje sou eu que estou sofrendo por amor Me diz aí como é que ela superou Me ajuda por favor Na falta de amor e carinho Cerveja, cachaça e Deivinho Eu fiz aqui no seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda que eu não consigo achar Onde você anda que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar E em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três Não deu fazer o quê? Eu ri Eu ri Quando soube por aí que você disse que está bem melhor Sozinha Sozinha E eu vou sentir saudade no tempo em que você era Só minha Eu pensei tardinha Eu te esqueço Mais rápido do que um queniano faz sem milhas Mais rápido do que um flash volta na sua vida Mais rápido do que um flash volta na sua vida E vou te esquecer E vou te esquecer E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três Mais rápido do que um flash volta na sua vida Não deu fazer o quê? Eu te esquecer E eu te esqueço Mais rápido do que um queniano faz sem milhas Mais rápido do que um flash volta na sua vida Mais rápido do que um queniano faz sem milhas Mais rápido do que um flash volta na sua vida E eu te esquecer E eu te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu Peraê Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu Peraê E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Sei não Mas acho que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos você me completa Sei não, mas tô achando que isso é amor Devinho Novaes O Baizinho Sei não Minha boca na tua boca parece que cola Teu cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade E já passou por tanta fase Conhece Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor E quem já amou de verdade Conhece o amor de verdade Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Eu tô sem medo Eu tô sem medo Agora vou me entregar de corpo inteiro Sabe que isso é amor Eu tô sem medo E quem já amando E quem já amou de verdade E quem já amou de verdade Sabe que isso é amor, sabe que isso é amor Tô sem medo, agora vou me entregar de corpo inteiro O seu pra sempre durou pouco tempo, menos que a bateria do meu celular Achei que você tinha sentimento, mas colocou outro em meu lugar Agora eu tô aqui e você tá em outra, eu virando copo e ele tirando sua roupa Não é querendo mal, mas espero que peguem a forma de pior caça Tomara que esse amor não dure uma semana, que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você pata o dente, que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana, que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você pata o dente, que sejam infelizes para sempre Agora eu tô aqui e você tá em outra, eu virando copo e ele tirando sua roupa Não é querendo mal, mas espero que peguem a forma de pior caça Tomara que esse amor não dure uma semana, que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você pata o dente, que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana, que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você pata o dente, que sejam infelizes para sempre E na hora do beijo você pata o dente, que sejam infelizes para sempre E sejam infelizes para sempre E as horas quase não passam E me maltratam no vazio do teu quarto Lembro dos momentos lindos que a gente viveu E dos momentos que era só você viu Mas você chegou pra mim e disse adeus, eu E as lágrimas molharão meu rosto E as lágrimas molharão meu rosto Sofrimento agora, meu peito chora A falta de amor Um doce não demora, coração implora Volta meu amor As lágrimas molharão meu rosto Minhas lágrimas molharão meu rosto Sofrimento agora, meu peito chora A falta de amor Igote cedeis, o danatinho dos parentes Coração implora Volta meu amor Oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí